A Prefeitura de Terezina aderiu ao sistema de notificação eletrônica do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, que dá um desconto obrigatório de 40% para pagar multa de trânsito. Para entender melhor como vai ser feito esse cadastro nessa plataforma e como funciona esse desconto, nós vamos falar ao vivo com a repórter Nájela Fernandes, que traz todos os detalhes para a gente. Oi Nájela, explica melhor como é que funciona esse aplicativo, que vai dar aí um desconto de até 40% em multas, é isso? Só na cidade de Terezina? Bom dia para você. Exatamente isso, Neyara. Bom dia a você, bom dia a todos. Um grande incentivo para quem fizer o cadastro na plataforma, para os proprietários de veículos e que tiverem aí infrações de trânsito, dependendo inclusive do valor da multa, não é? Vai fazer grande diferença no bolso. Mas quem vai explicar os detalhes para a gente é o Daniel Araújo, ele que é aqui da S-Trans e ele vai explicar passo a passo, bom dia Daniel, como é que funciona, como é que a população ela pode se cadastrar na plataforma. É um aplicativo na verdade, não é? Bom dia a todos. Na verdade é um aplicativo. Vou até mostrar aqui. Esse aplicativo é a carteira digital de trânsito. Então os proprietários de veículos automotores de Terezina, que forem flagrados com notificações de competência do município de Terezina, que é cadastrada ao SME, terão direito a 40% no desconto das multas. O primeiro passo que tem que se fazer é baixar o aplicativo, carteira digital de trânsito, e aí sim fazer adesão ao SME. Aí, a partir daí, você terá o benefício dos 40% do desconto de multa. O que é que implica nisso? Facilita a comunicação do órgão com o proprietário, a notificação eletrônica, ela é imediata. Se você for flagrado hoje, hoje mesmo você é comunicado, acaba naqueles problemas da postagem, que demorava muito chegar na casa do proprietário dos veículos. Aconteceu o problema de extravio, hoje não vai acontecer mais isso. A notificação é eletrônica, é na palma da sua mão, no seu celular. Então, você vai acompanhar todo o processo de notificação, de autuação de multas, na palma da sua mão. Isso é a Terezina ter um presente para todos os usuários e proprietários. Terezina ganhou esse presente, né? Para todos os proprietários de veículos automotores, esse trânsito, através da Prefeitura Municipal de Terezina, deu esse presente à nossa cidade. Diante, então, digamos, dessa comodidade, como o senhor mesmo disse, na palma da mão, no celular mesmo é possível ter acesso, por exemplo, não há mais a necessidade de se dirigir até o DETRAN, por exemplo, para realizar algum pagamento, pedir alguma via? Esse sistema de notificação eletrônica foi uma adesão do município de Terezina com o SENATRAN, o antigo TENATRAN, hoje é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, esse benefício só são para as multas de competência do município de Terezina. Então, Terezina foi a vanguarda, a primeira que, no Piauí, que fez adesão ao Sistema Nacional de Notificação Eletrônica. Por isso, esse benefício aos proprietários de veículos automotores que foram flagrados, notificados, nas multas de competência de Terezina. O aplicativo está disponível para os dois sistemas, iOS e Android, também no celular, e é possível baixar, claro, no computador? Perfeitamente, bem simples, autodesplicativo, baixou o aplicativo, faz adesão ao SNE e aí você tem o benefício. Importante frisar que você só tem o benefício desse desconto de 40% se você fizer adesão. Então, eu peço aos terezinenses, aos proprietários de veículos automotores que façam a imediata adesão para que você tenha o benefício. Porque você só tem o benefício após a adesão. O desconto é de até 40%, ou seja, pode variar o percentual. É, exatamente, é de até 40%. Porque você, hoje, se você for flagrado, nesse exato momento, hoje mesmo você vai receber um alerta no seu celular, na palma da sua mão, e você vai pedir para fazer a penalidade e a impressão daquela autuação. Desde que você renuncie o direito da defesa prévia e do recurso. Você faz essa renúncia, aí você gera o boleto com desconto de 40%, ainda dá um prazo de 30 dias para você pagar. É assim que funciona. Ok. Daniel Araújo, gerente de gestão de trânsito da S-Trans. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Lembrando mais uma vez, Neyara, que esse desconto, ele só é possível, só é válido a partir da adesão do usuário ao aplicativo.